Na tarde desta segunda-feira, 26 de julho, por volta das 12 horas e 30 minutos, o Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí foi acionado para atender um incêndio veicular, na IRS 122, quilômetro 10, bairro Lajeadinho, em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. No local, houve um incêndio veicular em um ônibus Mercedes-Benz com placas de Curitiba, Paraná, da Viação Penha, onde todos os ocupantes já encontravam-se fora do veículo. Foi realizada a extinção das chamas, as devidas orientações foram passadas aos passageiros. Duas unidades de combate a incêndio realizaram o atendimento. O canal Leandro Ferreira estará acompanhando essa ocorrência, e havendo mais informações, estaremos trazendo pra vocês em primeiríssima mão. Canal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia. O canal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia. O canal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia.